Doce Olha as nossas compras É verdade, poça Tenha Eslipca, licor de amora E outras coisinhas Queijo Ah, eu sou a venir Eu sou a venir Eu sou a venir Deixa eu me tirar para aqui Que não é que eu tenho que ver umas receitas É este parque Vamos aqui do Pico Para o Real É o Cruzeiro Canal Vem aqui chegando da Ilha de Pico Da Ilha de Real e vai partir Da Ilha de Pico para o Real É o Cruzeiro Canal Vem aqui chegando da Ilha de Pico Vem aqui Eu vou te conhecer Um Que as letras Vem aqui 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL